Eu vou colocar aqui... O Claudinho vai ficar emocionado. Fortes emoções. Ela machucou meu coração. Ela machuca o coração do Claudinho. A Globo News e vários outros veículos cometeram erros nessa cobertura da operação contra o Caro Luxo. E é o famoso Erramos, né? Exatamente. Tinha na terceira página dos jornais o de Erramos. Depois eu vou citar um Erramos famoso. Vamos lá. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um pix. Muito obrigada! Pelo erro, a você, pelo espectador e a todos os envolvidos, eu peço desculpas. O meu compromisso aqui é sempre com a verdade e com os fatos. Não há problema em errar. O que me diferencia daqueles que me detratam é que eu assumo o erro, a responsabilidade do erro, porque a minha mão está sempre dada com o fato. É, não, mas eu achei isso muito importante. A gente vive um momento tão difícil do jornalismo. Estava até vendo a entrevista do Eugênio Butti segunda-feira no Roda Viva, eu recomendo até. E se falou muito sobre essas coisas. Até sobre o erro também. A importância do... Eu vou citar um erro que eu lembro. Acho que foi na Folha. Tinha um cara até, um tiozinho aí, que eu esqueci o nome dele. Não era o Palmeiro. O Palmeiro era parecido... Japiaçu, ele chamava, que ele ficava recolhendo essas gafes na imprensa. Isso faz uns 10, 15 anos. Mas eu lembro de um que era assim. Conforme publicamos ontem, perdigotos são gotículas de saliva e não filhotes de perdizes. Que isso, cara? Essa é boa, né? Perdigotos com filhotes de perdizes. Eu lembro muito de usar as palavras perdigotos no contexto de Covid, né? Quando a gente fala... Ah, é, mas era bem antes do Covid isso aí. Mas o que ela errou? O que a sua musa errou, Claudinho? Conta pra gente. O que ela errou? Cara, a Daniela Lima, aí na ânsia do furo jornalístico, falou que na casa do Carlos Bolsonaro foi encontrado um PC, um computador, da Abin. E, cara, não foi. Não foi. Foi na casa do ex-militar, que já tinha sido loteado na Abin, o Giancarlo. Não dá nem pra falar, confundir Carlos com o Giancarlo, porque, porra, não cola. E a mulher dele parece que realmente trabalha na Abin e a Dani Lima, na ânsia do furo ali. Tava tudo acontecendo ainda, enquanto ela tava dando essa... Foi muito ânsia do furo, cara. Ela queria falar e a operação ainda tava acontecendo. Tanto que a Polícia Federal demorou umas duas, três horas pra desmentir. Mas aprenderam computador na casa dele? Não da Abin, dele mesmo. Mas aprenderam, não aprenderam? Aprenderam. Computadores, celulares, sim. Inclusive, o celular que tava com ele lá em Angra. Inclusive, nessa casa desse militar, no Giancarlo, que a casa dele ficava... Foi uma operação lá em Salvador. Eles aprenderam vários celulares. Sim. Uns dez celulares, uns três, quatro laptops, e um revólver, inclusive, uma arma. Exato. Eu vou achar um negócio aqui pra vocês que é muito bom. A Dolore. Quem não conhece a Dolore, que é uma marca de lingerie. Ah, sim. Muito antiga. Muito boa. E quando foram fazer a busca e atenção na casa do Carluxo, nas filmagens, mostraram algumas sacolas da Dolore que estavam na casa dele. E aí, o que a Dolore fez? Ela aproveitou pra fazer um gancho de marketing, colocou duas calcinhas de renda, assim, na foto, e escreveu. A gente já sabia que a PF estava procurando por isso. Fizeram marketing de oportunidade muito bom, né, cara? Foi muito bom. Eu vi isso hoje. E saiu no Metrópolis e eu queria achar... Aqui, ó. Já achei. Tá aqui. Não no Metrópolis, mas foi no próprio Instagram da Dolore que eles postaram. É, boa, boa. Eles postaram a foto que vazou da operação e tá lá. Os mais procurados estão aqui. Acesse o link na Bia, aproveite nossa liquidação. Ainda meteram 50% off. Ó, ó, ó. Muito boa, cara. PF, sabemos que era isso que vocês procuravam. Langer risco até 50% off. Cara, tiraram muita onda. Tiraram muita onda. Muito bom. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinha. Vocês acham que a calcinha era dele? Ah, eu pensei isso. Eu falei, eu não vou falar isso, você vai e fala. Não, eu só pego uma pergunta que eu... Não, acho que pode especular, sim, sobre isso, né? Parece que é normal entre os filhos do Bolsonaro, pelo jeito. Teve o escândalo do Jair Renan no final do ano passado. E teve uma fofoquinha que saiu agora de que toda vez que o Carlos Bolsonaro ia pra Brasília, ele não dormia na casa do pai. É, ele dormia na casa de um amigo. Do oficial, né? De um amigo que era PM. Pô, aí é foda. Não tudo, Jair. Pois é. Cara, né? Ó, eu vou trazer uma sobre o índio. Cadê? Carlos Bolsonaro, Ramagem Réveillon. Vamos lá. Aquela foto que tava lá. Aqui, ó. Vamos trazer o índio de volta que ninguém fala mais do índio. É, o índio sumiu, né? A foto que estão falando tanto aí do Carlos Bolsonaro. Ai, merda. Ai, Guarabara. Aqui não pode mais falar índio. Eu sou indígena, né? Aqui. É, porque índio é o apelido do cara, né? Eu sei. Essa foto aqui, tô transmitindo? Tem, no meio, Carlos Bolsonaro. Ah, essa foto, eu vi. É o Ramagem, né? Ramagem com uma mulher, o outro cara de roxo ali com outra mulher no canto. Aí tem a Carlos Bolsonaro, uma mulher e o índio ali, do lado. Então, tem um... Tem alguém sobrando. Tem alguém sobrando. Ah, é. São cinco homens e quatro mulheres. Tem alguém sobrando. E, coincidentemente, é o índio e o Carlos. Mas, bom, nada contra. Nada contra. Não estamos fazendo nenhum tipo de juízo de valor sobre isso. é só mais uma coincidência. E, além disso aí, toda vez que o Carlos vai pra Brasília, ele tem tanto medo, ele é tão conspirador, que ele dorme na casa de um PM. Ele tem um PM pra chamar de dele lá em Brasília, né? Mas a gente tá falando isso porque o pai dele é homofóbico. Exatamente, exatamente. O pai é um pai que falou que preferia ter um filho... Eles também são homofóbicos. Eles também... Os filhos também são homofóbicos. Ele conseguiu ter filho gay e filho bandido. É o... Pra ele, isso aí, ele conseguiu ter tudo que ele quis. Enquanto tava... A PF foi na casa do Bolsonaro e não achou um PC da Abin, como disse a Dani Lima e já se retratou sobre isso, Bolsonaro e os filhos fugiam de barco quando a Polícia Federal também se aproximava da casa que eles estavam em Angra dos Reis, aqui na Costa Verde do Estado do Rio. E, tá, fuga do clã Bolsonaro, um jet ski não teria voltado. E PF investiga ocultação de provas. E aqui, revista Fórum, ó. A fuga de Jair Bolsonaro com os filhos, Carlos e Flávio, pelo mar antes da chegada de agentes da Polícia Federal pra cumprir mandato de busca e apreensão. Na casa de praia de Mambucaba, que é uma vila histórica aqui, um lugar bem bonito, na verdade. Pós vazamento das informações que Bolsonaro e os dois filhos citados na investigação da PF teriam fugido, a defesa do ex-presidente alegou que eles teriam saído ainda na madrugada pra pescar. Foi aquele papo da pesca. E aí que tá, que no entanto, segundo reportagem, a Polícia Federal identificou que uma das três embarcações que levavam Bolsonaro, os filhos e os aliados, não retornou à residência. Os investigadores suspeitam que o jet ski não retornou à casa em Mambucaba e possa ter sido usado pra transportar e esconder provas. E aí tem vários memes, né, de celulares no fundo do mar de Angra. E aí, o que vocês acham disso? Será que foi mais uma coincidência? Ou será que eles... O cara vai esconder uma prova no jet ski? O jet ski tem o que? Um compartimento assim? Mas não tem tipo no assento? Deve ter? No assento, que nem moto. Eu nunca andei no jet ski. Eu também, nunca andei de jet ski. Eu não perdi jet ski. Não sei se jet ski... Me parece um negócio muito bom pra, né, um local muito bom pra esconder. Mas será que não tem... Os celulares, assim, cabem, né? Que nem moto? Não, deve ter. Um compartimento, um porta-luva. Ó, esse segundo... Esse segundo jet ski que não voltou, ele tava sendo conduzido, parece, pelo Flávio. Por volta, tanto que, quando saiu a filmagem do Bolsonaro, recebendo a Polícia Federal em casa lá, que o Bolsonaro tá até... Os jet ski são deles? São deles? Propriedade deles mesmo? Ah, com certeza. Ou alugado, não sei. Alugado, né? Flávio Bolsonaro e o segundo jet ski não retornaram à casa no período da manhã. O senador teria alegado que foi um almoço, o que causa ainda mais estranheza nos agentes da PF. É, porque, ele foi levado por uma sereia. Cara, tá tendo uma operação contra o teu irmão, o teu outro irmão tá junto, o teu pai é ex-presidente da República. Tu tá indo almoçar? Tu tá de sacanagem. Foi ali eu. Só pode ter sido. Caiu no canto da sereia. Exatamente. Ariel, aí, ah, não vai comer com Ariel? Vai comer com Ariel. Essa história, cara, a gente, a gente fica tão preso nessas histórias, porque é cada absurdo, né, cara? Obrigado.